Bom, eu acho que o principal e inicial desafio para os municípios é a conscientização em relação a essa agenda. É uma agenda que é uma agenda global para o desenvolvimento sustentável, mas ela tem aplicação e deve ter a implementação em âmbito local, mas infelizmente nem todos ainda conhecem essa oportunidade, porque eu vejo a agenda como uma grande oportunidade de alinhamento de ações para que todos nós possamos ter esse desenvolvimento sustentável e global como todos nós queremos. O Brasil é um continente praticamente, são muitos países dentro do Brasil e claro que tem realidades completamente heterogêneas. Alguns lugares, claro, tem um nível de desenvolvimento humano mais desenvolvido, outros não. A gente sabe das desigualdades que tem nesse país. E é claro que alguns municípios estão mais bem posicionados do que outros. Alguns municípios já tinham um acompanhamento daquela agenda anterior das Nações Unidas, que é aquela que prevaleceu de 2000 a 2015, então muitos já estavam melhor posicionados. É claro que isso varia bastante, mas todos nós estamos confiantes que em todas as áreas do país, em todas as regiões, vai haver um avanço até 2030. A agenda para o desenvolvimento sustentável é uma agenda que foi aprovada sobre os auspícios das Nações Unidas em 2015, mas não é uma agenda das Nações Unidas, é uma agenda para todos e todas. Nós falamos que é uma agenda que vai desde o chefe de Estado ao chefe de família. Então, todos, sejam governos federais, subnacionais, todos os empresários, academia, enfim, todos os atores têm e podem ser agentes de ação para a implementação dessa agenda. Então, o que nós convidamos é isso, que as pessoas conheçam essa agenda, se apropriem dela e possam ser agentes de ação onde moram.